Eu acho que pessoalmente até vai ser melhor para ele, que ele vai para lá provar, os outros são todos enganados, eu acho isso, e sabendo como é que ele é competitivo, quer sempre ganhar, quer estar sempre em primeiro, testa a perder, ele vai provar, ah, eles pensam que eu não posso, então agora vamos ao Mundial e eu vou, eu acho que isso vai ser bom para a seleção. É agora questionar o melhor do mundo, questionar o melhor jogador português de sempre, pronto, pode haver pessoas que considerem outros, mas são factos, troféus, títulos, desempenho, golos nas Champions, golos em todo o lado, como é que alguém pode questionar um jogador desta dimensão? É verdade, e isto foi uma coisa que até ali, isto parece que estamos sempre à espera do mal dos outros, e o homem teve 20 anos sempre a marcar golos, e andaram aí uns escondidos prestes para, não, ele vai cair, vai cair, e agora porque tem um momento mau, toda a gente está a aproveitar isso. E aquilo é uma motivação, tu estás a jogar, tu tens o exemplo à tua frente de uma pessoa que ganhou tudo, e muitos dos que estão lá também querem ganhar tudo, então tem ali o exemplo perfeito do que é que eu tenho que seguir. Profissionalmente, pois o resto não posso falar aqui, mas profissionalmente, é um exemplo para toda a gente, para todo o jogador de futebol, pela maneira como trabalha, como a maneira como se dedica, como a maneira como treina, como a maneira como se prepara, como dorme, como descansa, como se alimenta, é um exemplo para todos. Não é por ele ganhar o Mundial ou ficar pela fase de grupos que vai boliscar tudo aquilo que ele fez. Agora, claro, há pessoas que vão dizer, se for o Mundial, vai toda a gente voltar a bater palmas e dizer que é o melhor, se correr mal vai dizer, ah, nem devia ter ido, como é que é possível dizer que o Ronaldo não pode ir ao Mundial? Mas há pessoas que vão dizer isso, não tenho a menor sombra de dúvidas, eu já estou a dizer isto antes de acontecer, e depois que se ele chegar lá e fizer golos, essas pessoas não vão falar. Não se pode meter em causa um jogador que já fez tanto pela seleção, já fez tanto pelos clubes onde passou, e não é por um ano menos bom, ou seis meses, eu vou dizer seis meses, menos bom que se vai, como é que é dizer, escurecer a imagem. Não, 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 não.